E aí rapaziada do canal, hoje eu recebi uma visita de um amigo, o André, tá? Ele veio aqui pra fazer uma série comigo, vamos ver o que ele vai acontecer. Vamos lá, vai, vai. Lembra André de João e Vire, tá? Regra limpa com oito na mesa. Pode jogar com o resto da bola dele, tá? Não, não pode. Se eu tiver a opção da tabela, ele pode. Mas não pode ir na direção dela. Tipo assim, se eu quiser dar uma tabela aqui e matar a dez, ele vai pagar mais uma. Não pode se passar. Quer usar a regra do excesso? É melhor. Porque daí evita isso aqui. Evita aquele negócio da nova. O cara vai usar a nova, assim. Não, sem matar do outro propositoral. Tipo assim, alguém botou oito na boca. E tem uma bola na frente, é mais baixa na frente. Daí o cara pega, pega e joga defendendo. E o cara joga defendendo e daí ele manda a favor. Fechar o jogo. Não pode. Tempo na tabela. Tá, então é melhor. É uma regra limpa, Cristão. É, a regra limpa. É, a regra limpa. É, a regra limpa. E aí, a regra limpa. Vamos lá. Esse tipo de distorção então eu não posso matar a 3. Não, porra. Por exemplo, se está pregado, se não quer sair do prego, vai lá e abre a 8. Ah, então. Não, não. Vamos lá. 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 Tá bom, eu não dou isso. Boa, boa. Boa, não é? É. O bagulho é de capante. Boa. Quem falou não é? Sinucan? Sinucan! 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 Tem, por favor. Estou estranho. Estou estranho. Estou estranho. Estou brincando. Ah, anda. Não, perdi a primeira e... Ah, agora estou errando bola fácil. Vou ter que dar uma mijada. Estou agoniado. Se tiver que dar um mijão... ato, não. Estou achando. Vou dar uma hora que coisa parecida. Vou dar uma hora que coisa parecida. Tá. Amém. Amém. Duca, vai dar? Ele disse que ia dar uma loja e já pareceu. Aqui é um. Vou fazer ele lá para você ver. Um litro. Diferença. Vamos filmar. Vamos láTRAR. Fique a roubar. Hoje a gente pediu uma coisa que eu estou acostumado a jogar, a treinar sozinho, que na hora que eu for tacar, se puder sair da visão de coisa ajuda, porque eu uso muita mesa para mirar. Nos torneios eu até consigo ignorar, porque tem barulho, tá ligado? E os caras que usam, e usam muito ficar na frente balançando, eu vou numa bola aqui, pego o cara de lado e vou na casa do cara do narco. Eu vou na casa do narco, eu vou na casa do narco. Eu vou na casa do narco. Eu vou na casa do narco. E aí Olha o que é a gente olha que está aqui Viu? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O vai? O que é? 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 O que é?